Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Graças a Deus comigo está tudo bem. Se você não é inscrito nesse canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever. Eu coleciono suculentas e cultivo todo tipo de planta, tá? As begônias é a minha segunda paixão, coleciono begônia, mas como eu falei no vídeo, eu cultivo todo tipo de planta. E eu quero pedir a vocês que dizem que gostam do meu canal, vocês que falam que gostam dos meus vídeos, gente, por favor, o YouTube mandou uma mensagem para mim, um e-mail, porque os números de likes não estão sendo correspondentes, pelo menos equivalente ao número de visualização. Então, eu peço a você que gosta dos meus vídeos, o like para nós que faz vídeo é a resposta, é a recompensa, é o feedback de que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Não esqueçam, já deixe o like de vocês. Eu estou fazendo aqui um vídeo de comprinhas, eu gravei em um lugar lindo mostrando para vocês e eu vou falar tudo que eu comprei aqui, vou mostrar para vocês. Desde já, já quero deixar uma dica. Meu esposo comprou essas plaquinhas, tem mais guardado, pagou quanto, amor? 500, ele pagou 115. Ele pagou 115 reais em 500 plaquinhas no Mercado Livre, tá? Porque na hora de fazer vídeo, tá branco, a gente esquece, a gente tem que identificar tudo. Então, eu vou começar mostrando aqui, essa lindeza que era um sonho, gente. Olha como está lindo, o vaso bem cheio, uma plantinha maravilhosa, eu estava doida para ter. É o colar de tartaruga, assim que a gente conhece aqui, tá? Muito lindinho, ele tem essas manchinhas assim, olha que coisa linda. Quero ver que ele fica pendente. Aqui tem mais um, ó, olha que lindeza. Um é meu, outro é dele, tá pessoal? Comprei para mim também uma outra equeveria, essa aqui é a equeveria valentina. Vou ter até a plaquinha aqui para mim, não esquecer, ó. Equeveria valentina. Eu tinha uma, mas o meu gatinho derrubou o vaso e aí ela quebrou. Essa aqui, gente, eu estou na dúvida se é a Romeu ou se é a Celéstia. Celéstia, Celéstia, não sei nem como é que fala. Então, se vocês sabem, quiser deixar aí para mim no comentário, eu agradeço, tá bom? Compramos. Um é meu e dois ele vai me deixar para fazer, para colocar aqui na floricultura. Esse é o Pacová. É uma folhagem muito bonita. Eu queria ter, eu tenho um filodendro muito bonito parecido, mas não é o Pacová. Olha, parece que tem até um brilho próprio dele mesmo. Parece que passou até algum produto, tá? Foram três Pacová, nós compramos. Aqui, gente, tem essas fofurices que vocês sabem que eu amo, olha. Eu comprei três cogumelosinho, uma família de corujinha. E esse vazinho fofo, que é uma vaquinha, que eu vou plantar uma plantinha muito especial. Outra planta que eu coleciono, que eu sou apaixonada, eu tenho muitas espécies, eu tenho mais de 30 espécies, é o Coleus. Eu amo o colorido deles, olha só. Esses aqui são novos, aqui nós compramos agora. Olha que lindeza, gente. Olha essa cor. E tá em alto o Coleus. Olha esse, gente. Ele é bem fininho, olha que lindo. Aqui, gente, eu tenho... Pega aqui, Jota, pra mostrar. Esse filodendro é variegata. Chega pra cá um pouquinho. É um filodendro variegata. Ele é muito lindo. Aqui só tá escrito filodendro variado, só que eu não sei o nome dele, tá? É um filodendro muito lindo. Ele é variegata. E ele fica pendente. Olha como é que ele tem as manchinhas brancas, ó. Ele fica pendente. Muito lindo esse filodendro. Compramos também... Pega essa roia aí. Olha que linda, gente. Eu era doida pra ter essa planta. É a roia coração. Olha que lindeza, gente. Muito, muito linda essa planta, ó. Ela forma, assim, uns corações. E o vaso já tá... Vamos chegar pra cá por causa do sol, Jota. Olha. O vaso tá cheio. Arroia coração. Lindo, né, gente? Eu acho muito bonita essa planta. E agora, compramos também a costela de Adão. Mini costela de Adão. Ela é mirinha. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha. Ela já tá bem grande, ó. Ela tem um tutor aqui, porque elas dão essas raízes assim. Elas gostam. Vira pra cá de frente, ela de frente. Ó. Vou tentar mostrar assim, ó. Mini costela de Adão. Eu nem sabia que existia. E a gente foi uma surpresa essa planta. Deixa eu fazer uma de longe assim pra vocês verem. Ó. Mini costela de Adão. Linda. Agora. A grande, assim, o que nos fez viajar pra comprar foi essa novidade aqui. Que é a Zamiocuca negra. Gente, uma curiosidade. Ela abre assim, ó. Verde. E vai ficando negra. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo que tá ficando negra? Então, ela abre verde e vai ficando negra. Então, essa aqui tá ficando já negra. Ó. Olha como é que tá ficando negra essas daqui, ó. A Zamiocuca negra. Compramos. Eu comprei uma pra mim. Nós compramos duas. Uma pra mim e outra pra ele. Olha que lindeza. Era um sonho. Foi o que nos levou a viajar pra comprar. Essa aqui, gente. Nós compramos dois vasos. É a Pink Princess. Ou seja, é a Princesa Rosa. É um filodendro muito procurado. É um filodendro difícil de achar. Eu vou mostrar aqui um vaso que o meu esposo comprou pra ele. Esse aqui. Olha que lindão. Olha o tamanho das folhas. Ele tá maravilhindo. Olha só o tamanho das folhas. Ele vai fazer, né? Lógico, aqui é uma matriz. Ele vai fazer mudas pra vender. Olha que lindo. Princesa Rosa. Pink Princess. Aqui vem até um... Uma plantinha aqui junto. Agora tem aqui também. Meu esposo vai pegar. Vai lá pegar, Jota. É um outro filodendro bem diferente. Olha que coisa linda. Ele parece até que é meio cinza. Segura ele assim virado pra frente, Jota. Que aí a gente consegue mostrar melhor. Vira assim a frente dele. Agora sim. Deu pra ver bem. Tá vendo, gente? Ele tem um brilho. E ele é meio cinza. Assim. Ele não é... Ele é um verde diferente. Coloca em pé, amor. Assim pra gente mostrar. O pessoal vê legal. Olha, tá vendo como é que ele vai agarrando. É um filodendro também que ele comprou pra fazer mudas. Olha que coisa linda, gente. Bem diferente. E aí, essa aqui vai ser a matriz pra ele fazer muda. E depois ele vai me dar uma mudinha. Gente, agora olha isso. Essa begônia. Nós não tínhamos. Pega ela, amor. Pra mostrar o pessoal. Olha o tamanho da begônia. É um vaso muito cheio. Muito grande. Como eu falei em alguns vídeos. Se você vê a sua begônia com algumas folhas ressecando. Não se preocupa, tá? É normal. E esse aqui é um vaso que tá assim. Maravilindo. Lindão. Ele vai fazer mudas também. Vai fazer uma muda pra mim. Ele comprou pra ele outra maculata. Porque a minha, a gente fez várias mudas. Eu falei, não vai mesmo mexer na minha. Porque agora ela tá em dormência. E aí, ele comprou esse vaso pra ele. Com essa maculata. Que também vai virar mudinhas. Pra ele vender. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Mostrei tudo. Mostrei tudo. Então, pessoal. Essas são as comprinhas que a gente fez, tá? Tô tão feliz com a minha zamiocuca negra. Gente, vocês não tem noção. Como eu tô feliz. Duas plantas assim. Que era muito difícil. Que eu nunca tinha visto aqui. Era zamiocuca negra. E esses dois... Três plantas, né? Esse filodendro. E essa planta aqui. A princesa rosa. Esse filodendro também. Se vocês gostaram do vídeo. Não esqueçam. Peço mais uma vez. Deixo o like de vocês. Tá bom? Isso é o feedback. A resposta que vocês estão gostando do vídeo. Ali quebrou algumas galinhas no carro dos meus coleus. Eu coloquei ali na água. Olha quanto coleus lá no fundo ali que eu plantei ali. Então, gente. Não deixem de curtir o vídeo. Tá? Isso é a resposta que vocês estão gostando dos meus vídeos. Assim também vai me motivar a gravar mais vídeos pra vocês. Eu fiz o vídeo de lá do lugar que eu comprei as plantas. Lindo lugar. Eu não conhecia. Tá bom? Então, é um reconhecimento pra gente que faz vídeo. Faz esse conteúdo. E eu fico muito feliz quando vocês deixam também os comentários. Eu tô em débito aí pra responder. Mas eu vou tirar um dia só pra responder. Que agora eu tô trabalhando também aqui na Floricultura. As pessoas me perguntam se a gente envia planta. Não, gente. A gente não envia pra outro estado. Agora, regiões próximas aqui de Vila Velha. A gente envia, tá bom? Eu vou deixar o telefone e o zap do meu esposo na descrição do vídeo. Quem quiser vir conhecer ou quiser escolher alguma planta. É só entrar em contato que a gente envia as fotos. E ele entrega aqui próximo, tá bom? Quem quiser vir aqui também pra conhecer o meu espaço. Tomar um café, conversar um pouco. Serão todos muito bem-vindos, tá, gente? Agradeço a todos pelo carinho. Vocês que já me seguem há muito tempo. Vocês que são novos no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelo apoio. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, tá bom? Mais uma vez peço. Deixe aí o curtir. Deixe um comentário. E vai ter sorteio, tá, gente? Quero dar pra um inscrito meu. Quero dar umas plantinhas bem legais. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu não fiz a live porque eu perguntei sobre a live. E eu acho que só duas ou três pessoas responderam sobre a live. Então, por isso que eu não fiz a live, tá, pessoal? Olha a cor desse... Olha a cor, gente. Que cor maravilhinda, olha. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, um grande abraço. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.